Depois de oito repetições da primeira parte da voz, na oitava vem a subida em cromático que é pra chegar a um tom e meio em cima da terça menor de bm Fica tudo no contra Tá, 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 que seria essa parte aqui Fica tudo no E Nessa subida, cromático acidente, pra chegar em Sol que é um e meio